No vídeo de Yu-Gi-Oh! Notícias hoje você vai ver muita carta, é basicamente isso, a gente vai ver Golden Pride, a gente vai ver Olho de Cobra, Goblin, vamos ver também o novo Raika que é o novo deck, então tem muita coisa aqui, suporte para novos decks e novos decks também, tá certo? Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAME RADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição! Do japonês, tá certo? Mas, aqui está a história do Raika, mas eu não vou ficar lendo isso aqui agora, eu estava dando uma passada de olho por cima, mas primeiro vamos aqui no que o pessoal já conhece, Golden Pride. Pra quem não conhece Golden Pride, é esse deck aqui, que tem vários, oh meu Deus, refluxo, comi muito milho hoje, mas é isso aí. Enfim, a gente tem vários bichinhos aqui, é um deckzinho que já é conhecido pela galera, tá certo? E a gente tem duas cartas aqui, uma, um monstro e um sincro. A gente tem o primeiro aqui, vamos lá, o é o Golden Pride Assassinator, que ele é, peraí, deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom, fica legal pra vocês, aí fica, fica legal pra vocês. Que ele é o Assassinator, que ele tem 1800, 800 e é level 5, regulador. E se você tiver menos vida que o seu oponente, você pode invocar esse monstrinho aqui, né, na... por invocação especial, tá certo? E você pode banir um outro Golden Pride Monstro da sua mão, pra cima no campo ou no cemitério, que tenha nível. Invoque um Gold Pride Token, é uma ficha, zero de ataque, zero de defesa do mesmo nível, que... e essa ficha não pode ser usada como fusão. Syncro, X, Z ou Link pelo resto do turno, a menos que se for para um Gold Pride Monstro. Então, pro deck aqui, vai facilitar bem, porque é uma carta que entra fácil, tá certo? Aí vai te dar a ficha pra fazer ali as invocações, né, as suas invocações syncros, pro arquétipo, como o Aniquilador aqui, né. Que ele é Dark, 8, 2, 700, 1, 700. Ele é genérico, né, pede um regulador e um não regulador. E durante a vez do oponente, efeito rápido, você pode escolher uma fusão, Syncro, X, Z ou Link no campo, ou até 2, se seus pontos de vida são menores que seu oponente. E destrua-o. E uma vez por turno, durante a fase final, se o primeiro efeito dessa carta foi ativado no seu turno, volte essa carta pro seu extra deck. E se você fizer isso, você invoca um Gold Pride Assassinator do seu deck ou cemitério. Então ele tem isso aqui, de destruir, né, ainda o deck lida com essa coisa de ter menos pontos de vida que seu oponente. E tu ainda, né, tipo, tu fez o primeiro efeito, tu volta e tu traz esse brotherzinho aqui na moto, né. Então tu, infelizmente, é a mesma palheta de cor, eu acho que é, tipo, uma versão mesmo, evolução dos dois. Mas é isso que a gente tem de Gold Pride. Que a gente tem bastante coisa pra ler, gente. Então eu posso tá aparecendo um pouco acelerado aí, até pra quem tá vendo o vídeo com 2.0. Mas a gente tem bastante coisa pra ver, né. Então a gente tem agora Snake Eyes de Albelstar, né. Pra quem não conhece aqui, é esse deck aqui de fogo que veio, veio o quê? Veio na... acho que veio na Nexus, né. Nexus of the Lish. Que veio isso aqui e tal, enfim, né, deck de fogo, né. Já cansei de falar, né, Konami tá querendo enfiar fogo, goela abaixo da gente, né. É o meta dos fogos. Aqui a gente tem, ó, o de Ballstar aqui. Que, vamos lá, ele tem 2.800, 2.700. E quando o ataque é declarado envolvendo essa carta e o monstro do oponente, você pode pegar essa carta aqui e o monstro do seu oponente. E cada um coloca como uma carta pra cima ali, na zona de mágica e armadilha, respectivamente. Né, então, tu ataca com ele. Tu ataca aí o dragão branco. O dragão branco vai pra zona de magia e armadilha do oponente. E o Diablo Star aqui vem pra minha. E se essa carta é... é uma spell contínua, você pode escolher um monstro de fogo no seu cemitério. Exceto essa carta. E colocá-la como... é... pra cima da sua zona de mágica e armadilha, como uma magia contínua. E invocar essa carta especialmente. Então, ela meio que fica se lupando. Ela vai mandando os bichos do cara, do oponente. Porque é bom. Porque tu vai mandando o bicho... Pra trás. Daí tu consegue, se ela travar... O background ali de magia e armadilha do oponente. Então, pode ser interessante essa mecânica, né. Enfim. E a gente tem agora uma magia rápida. E agora, presta atenção que é um pouquinho complicado. Vamos lá. Você... o efeito dela. Você escolhe cartas que você controla até o número de... Unciful Spoils. Cartas que estão banidas. E ou... no seu cemitério. E ou... Cartas que seu oponente controla até o número que ele tenha de... Unciful Spoils. Cartas que sejam banidas. E ou... no cemitério. Então, isso aqui é uma carta pra... Mihomete. E se essa carta é virada pra baixo, é destruída ou banida. Por um efeito de carta oponente. Você pode embaralhar até duas cartas do campo no seu deck. Então, isso aqui eu acho interessante, né. Porque... Né. Se uma Mihomete consegue se aproveitar disso. Enfim. O Cifu é várias cartas aqui. Eu não sei se todas as cartas são... São consideradas, né. Ó. Essa magia rápida é. Essa aqui é. Essa aqui é. Então, enfim. As coisas do arquétipo são, né. Como eu não jogo com esse deck. Realmente eu não consigo repassar estratégias. Sobre, né. Como é que funciona mais... Mais fortemente, né. Mas, enfim. Vamos continuar seguindo aqui. A gente tem mais coisa aqui que também funciona. Pro... Não. Pera aí. Não. Isso aqui... Eu acho que não é do mesmo, não. Eu tô confundindo aqui a cabeça. Enfim. Agora a gente tem coisa pra goblin. Deixa eu dar um up aqui na imagem. Aqui, ó. Os goblins em cima da tartaruga. Achei fofinha essa arte. Ele é um rank 3. Ok. E ele pede 2 ou mais level 3 monstros. E se tem 3 ou mais materiais plonzer nesse monstro. No campo. Ah, não. Ah, não. Como é que é? Ah, não. 2 monstros. Ah. Então, não é só nessa carta. Então, pode ser no campo inteiro. Hum. Interessante. Aí, os teus goblins podem atacar diretamente. Então, se tiver mais monstros plonzer e eles tiverem materiais, se for um total de 3 materiais, os goblins atacam direto. Interessante. Uma vez por turno, se o monstro é invocado normal ou especial, enquanto essa carta está no campo, você pode escolher um deles e tira uma material daquele monstro do campo. E se você fizer isso, você muda a posição de batalha do monstro. Então, beleza, né? Dá uma mudada de posição. É que, hoje em dia, com o Link, essas estratégias são meio meme, dependendo. E uma vez por turno, quando o seu oponente declarar um ataque, você pode desassociar uma matéria exploser de um monstro no campo e negar o ataque. Então, beleza. Negar o ataque não é uma carta nada demais, mas pode te ajudar a fazer um OTK, né? E a gente tem aqui a última do Goblin. E depois, ó, eu achei bacaninha aqui. E depois, nós vamos ter aqui muitas cartas pra ler aqui. Deus tenha misericórdia da minha alma. Tem muita carta, tá? Eu acho que deveria fazer um vídeo especializado, mas eu resolvi... Como teve muita notícia essa semana, eu fui obrigado a, tipo, cara, vou ter que fazer um compilado. Porque ontem, né, já saiu vídeo do... Do Espada do Chama Dourada. Então, tá tendo muita coisa, né? Então, enfim. É o Goblin Biker Pipe Up. E você escolhe o monstro Sponzer que você controla e invoca um Goblin Sponzer do seu extra deck usando aquele monstro que você controla como matéria. E se fizer isso, adiciona aquela carta como matéria. Isso é tratado como uma evocação de Sponzer. Então, tu pega o Sponzer e vai meio que dar um rank up ali, né? E você pode banir essa carta do seu cemitério e escolher um Goblin Sponzer que você controla e uma carta em qualquer cemitério e adiciona o segundo alvo no primeiro como matéria. Então, né? Tu pega o segundo alvo e bota como matéria no primeiro. Não tem dificuldade. Enfim. Cartinhas ali. Interessante, tá? Interessante. Mas, enfim. Nada muito insano assim. Agora a gente vai ver Raika, né, gente? Que é... Que provavelmente alguns já devem ter visto por aí, mas... Eu tenho que trazer aqui pra vocês. O vídeo poderia acabar por aqui, mas eu quero trazer aqui o resto. Então, vou beber um copo d'água e vamos ler. Vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiramente aqui com o level 1 aqui. Essa caveira que localizaram de ataque zero de defesa. Que é o Raika no Markyube. Eu anunciei... Os caras aqui provavelmente não traduziram. Eu acho que deixaram pra tradução mesmo. Quando vier a tradução oficial. Você pode invocar essa carta especial da sua mão. Enviando o inseto, planta ou réptil, monstro da sua mão para o cemitério. Vocês já viram aqui. Isso aqui é planta. Isso aqui é inseto. Isso aqui é réptil. Então a gente tem uma variedade de cartas aqui nesse deck. Beleza. E se essa carta é normal ou especial. Você pode adicionar até duas. Ou suas cartas Raikas com diferentes nomes que estão banidas. E ou no seu deck para a sua mão. Ficou bem estranho aqui o texto, né? Você adiciona duas cartas Raikas que sejam banidas do deck para a mão. Ou banidas. Tá. Enfim. E... Deixa eu ver. Exceto essa carta aqui. E daí você bane uma Raika carta da sua mão. E você não pode invocar por causa especial pelo resto do turno. Exceto inseto planta o Rápido de monstro. Nossa, cara. É que foi meio confuso. Adiciona até duas. Ou suas Raikas cards. Enfim. É... A gente tem aqui, ó. A tradução, né? O Makihube é Ball Head, né? Cabeça de bola. Então vamos lá agora para o Raika no Yasurumi Kamikiri. Que é o inseto. Aqui é o espadachim. Que ele é a tradução para Aron Neck. É... Botei aqui a tradução. É... Besouro de chifre longo. Ah, vamos se perguntar por que eu não boto tudo tradução. Cara, pior que eu deveria, tá? Mas é que às vezes tem alguns termos que ele não traduz certo. E daí fica mais confuso lendo em português do que em inglês. Tá ligado? Mas enfim, né? Vou continuar lendo essa carta aqui. Vamos ver se tá bom hoje a tradução. Você pode invocar essa carta por invocação especial da sua mão. Colocando um dos seus monstros, inseto, planta ou réptil banidos no fundo do deck. Hum... Interessante. Entra fácil. Entra fácil. E se essa carta é enviada para o cemitério como matéria para invocação link de monstro Raika, você pode escolher um monstro inseto, planta, réptil, level 4 ou menos do seu cemitério, exceto essa carta que invoca a invocação especial em defesa. Então é muito bom, porque tu faz invocação link e daí tu já consegue trazer mais material pra tu conseguir desenvolver as suas outras invocações, né? Agora a gente tem o Raika no Yori Tokaji, que é esse monstro que é o que? Ele é uma... um réptil. É um agato blindado. É escrito como dragão de pedra blindado. Você pode invocar essa carta especial da sua mão ou banir o monstro inseto, planta ou réptil do seu cemitério. Beleza. Todos tem maneiras diferentes de ser invocado, né? Um é banir, outro é... como é que é? Botar no fundo do deck, o outro é enviar. Interessante. Gostei dessas mecânicas. Você pode descartar o monstro inseto, planta ou réptil e depois escolher o monstro pra cima que seu ponte controla, exceto o monstro inseto, planta ou réptil e devolvo para a mão. Então ele, além, né? Tipo, ele não ataca os monstros inseto, planta ou réptil, né? Assim, com os efeitos assim, né? Ele tem meio que essa guerra fria, assim. Aí agora a gente tem aqui três, quatro, quatro monstros sincro. Então antes de ler esses monstros sincro, vamos ler a magia armadilha? Acho que sim, né? Gente, por favor, vai deixando o gostei aí, tá ligado? Porque tá com bastante informação esse vídeo aqui e tá torrando o cérebro aqui. Mas vamos lá. Raika, Hyuhan, Kurosaki. É uma magia contínua. Todos os monstros inseto, planta e réptil no campo ganham trezentos de ataque e defesa. E além disso, todos os outros monstros pra cima no campo perdem trezentos de ataque e defesa. Ok. E você pode falar um desses efeitos uma vez por tudo. Adicione um monstro Raika do seu deck à sua mão e depois descarte uma carta ou invoque especial um Raika que tá banido ou na mão ou no cemitério em defesa. Muito bom, tá. Esse segundo efeito aqui é muito bom porque, porra, tu adiciona se tu precisa e tu invoca se tu precisa, tá ligado? É um florescendo profundo... profusamente. Olha aqui até... Tá boa a tradução até hoje. Raika da Irã, Kubi Karimai. Que ele é uma dança de caça da grande cabeça de anel. Não faço a mínima ideia. Mas é isso aí. Efeito 1. Escolha a carta que seu ponto controla até o número de monstros. Link inseto, planta e réptil que você controla com um tipo diferente e destruam. Ok. Eu prefiro que não tivesse que escolher, só destruísse, né? Mas beleza. Se um ou mais monstros, inseto, planta e o réptil com a face pra cima que você controla, for destruindo em batalha ou por efeito de carta quando essa carta estiver no cemitério, exceto no turno que ela foi mandada pra lá, você pode banir essa carta e escolha um monstro que seu ponto controla e destrua. Beleza. Sai um bicho teu, desses aqui, desses três tipos aqui, menos noturno que ela vai pro cemitério, tu destrói. Beleza. Agora vamos dar uma olhada aqui nos links aqui, ó. Porque a gente já viu aqui, ó. Tem um link 5, link 4, link 3 e um link 2. Então vai crescendo, né? Pelo visto, né? Tu vai... Que é o... Esse aqui é o Raikano, Mushodokuro. Esqueleto de guerra. É o esqueleto de guerra esse aqui. Massa! Arte maneira pra caramba. Que ele pede dois monstros, incluindo o monstro, inseto, planta ou réptil. Você, né? Primeiro, segundo efeito, uma vez por tudo. E você não pode invocar especial quando você ativar, exceto o inseto, planta e réptil. Você pode escolher o monstro Raikano, seu cemitério e invoca a sua especial em defesa. Então, aqui, ó. Pelo que eu vi aqui, ó. Tu consegue fazer a invocação no link desse aqui. É... E daí tem o outro aqui, ó. Tu pode invocar... Se tu usando esse aqui de inseto como matéria, tu já invoca outro material. Então tu já vai ter dois no campo e já consegue fazer um link 3 com certa facilidade. E se essa carta estiver no cemitério, você pode escolher um inseto, planta ou réptil. Que você controla, coloca no fundo deck e invoca essa carta de divulgação especial. Então tu consegue ainda... Caraca, é muito fácil, tá? Porque tu faz ele, o link 2, né? Aí tu invoca o inseto pelo efeito... Quer dizer, tu dá o efeito do inseto e invoca algum outro. Faz link 3, né? Pega e faz link 3 com 2. E daí tu pode dar o efeito desse aqui. Volta outro. Tu vai ter um link 2 no campo. E um link 3. E daí tu consegue chegar no link 5. Caraca, velho. Muito fácil. Eu nem li o efeito. Mas só de ver assim já dá pra fazer isso aí. Bem bom. Bem interessante, tá? Se eu li assim, se eu não perdi nenhuma informação... A gente tem agora o... Chifre longo, mas... Alguma coisa da mitologia japonesa aqui, né? Que é esse aqui, ó. Parece o Besouro Rei. Que ele é um monstro... Link, 2300. Ele pede dois ou mais monstros, incluindo o monstro inseto, planta ou réptil. Aí o efeito. Você pode banir dois monstros inseto, planta e o réptil do seu cemitério e adicionar uma armadilha raica do seu deck à sua mão. Jóia! E se essa carta estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro inseto, planta ou réptil. Nossa, eu tô cansando de falar isso. Que você controla e coloque no fundo do deck. E se isso acontecer, invoca essa carta por invocação especial. E além disso, você não pode invocar a arma especial, exceto inseto, réptil e planta. Caraca, tá cansando mesmo, tá? Enfim, bom aqui, porque eu busquei a trap e ainda traz, né? Tipo, ele de volta aqui. Então, enfim, ele facilita muito pra tu trazer links grandes pro campo. Pra tu conseguir fazer os links grandes, né? E agora a gente tem o Serpente Cobra Acorrentada, o Raika. Bonita também, ah, tipo... Ele é um fogo réptil. Ele pede dois ou mais monstros, exceto inseto, planta e réptil. Alguém quer contar aí quantas vezes eu vou falar isso durante o vídeo? Se alguém quiser isso, meu Deus, né? Vou deixar um coraçãozinho no comentário da pessoa. Se seu oponente ativar um efeito de monstro, você pode impedir que ambos os jogadores ativem efeitos de monstros na mão pelo resto do turno. Ok, isso aqui é interessante. Ativar um efeito impede que ambos os jogadores... Ah, não. Tem esse cara que vier de gracinha pra rendir trap? Quem sabe, né? E se essa carta estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro, inseto, planta ou réptil que você controla e coloque no fundo do deck. Se isso acontecer, invoca essa carta de vocação especial e eu preciso tomar água e você não pode fazer vocação especial, exceto... Já entendi. Os caras pediam dar um termo, né? Pra isso aqui. O Implan Ré. O Implan Ré. O Implan Ré. Bem mais fácil de falar, tá ligado? Implan Ré. Beleza, então ó, todos conseguem se invocar de alguma forma. E agora a gente vai ler a última. Finalmente eu não aguento mais falar, eu tô com ódio de fazer esse vídeo porque eu dei o vídeo quando tem que repetir várias coisas, várias vezes. Meu Deus, eu tô surtando aqui e é 10h40 da noite. Meu Deus do céu. É, vamos lá. A gente tem esse guerreiro aqui agora, que é o Raika. É o Ogro. Esse aí é o Grande Onifang. E vamos lá. Ele é um monstro de 3.300 de ataque. Tá certo. Se um ou mais monstros foram invocados pro vocação especial do deck e ou extra... O deck, né? O deck adicional do seu oponente. A gente às vezes fala, é extra, né? Porque traduz, né? Traduzir o extra pra adicional. Né? Se um ou mais monstros for invocado especial do deck ou extra deck do seu oponente, você pode destruir dois monstros no campo. Bom, porque não dá alvo. Então é muito bom. Cara, é muito fácil de fazer ele nesse deck, cara. Nossa, é muito fácil. Se essa carta estiver no seu cemitério, você pode escolher o monstro, inseto, planta ou réptil que você controla. Coloque no fundo do deck. E se você conseguir, invoca essa carta pro especial. E você não pode fazer vocação especial pelo resto do turno, exceto em plan ré. É isso aí. Ah, então é isso. Caraca, todos têm... Cara, que falta de criatividade, né? Todos voltam assim, né? Todos têm o efeito de voltar bicho e eles voltarem, enfim... E trabalhar isso. Enfim, curioso pra ver. Tem potencial de meta, com certeza. Né? Porque tem consistência. E... É fácil de chegar. É um combo muito fácil, assim. E vários aqui, tipo... Acho que tu consegue até passar pela hand trap por cima, assim, do oponente, assim. Tipo, toma a Ashe, mas... Pelo visto, tu consegue jogar, sabe? Enfim. Esse foi o vídeo, galera. O vídeo ficou notícia bem grande. Mas é isso. Quem viu até aqui, um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Um grande abraço. Cabecei. Falou!